E aí galera, boa noite, beleza? Sou o Baik Esse vídeo aqui eu resolvi fazer ele meio off topic com vocês Pra falar de um assunto Que saiu essa semana aí Mais precisamente Ontem, de ontem pra hoje e tal Foi o vídeo do Scarpelli Que ele postou falando a respeito do Que tinha acontecido com ele Com a mulher dele E tal E eu tô vendo muita gente zoar o cara, velho Muita gente fala a merda do cara Falar que o cara tá broxa Que por isso que a mulher tá separando dele Que Perdão Que ele tá falando isso Pra poder fazer Merchandise, entendeu? Pra poder atrair público pro canal dele Porque o canal dele tá um pouco em decadência Porque ele não era mais o mesmo cara de sempre Realmente, o cara não tava Sendo o mesmo cara de sempre Aquele cara engraçado, aquele cara bacana Que divertia todo mundo Mas porque Por causa daquilo que ele explicou no vídeo A tal da depressão Do crash hormonal Cara Eu quero ver Um usuário de anabolizante Falar pra mim Que nunca pagou um colateral Nem que seja uma acne Algum problema De Estresse Crescimento de pelo E broxar também Não vem falar pra mim Que você é o pica das galáxias Que você não broxa com bomba Não Porque todo cara Que começou nesse meio Há algum tempo atrás Não tinha a informação que tem hoje Eu mesmo Tive ginecomastia por causa disso Então eu acho Então eu acho que você que tá falando mal do cara Falando bosta do cara Achando que você é o pica Que você faz o negócio certo E você não erra Você é um puta de um hipótese É isso que você é Entendeu? Eu acho que é muito fácil Vim num canal De uma pessoa Igual já cansei de ver no meu E falar assim Que shape de merda Que teta feia Não sei o que Sem saber o que o cara passou Entendeu? Eu acho que vocês deviam usar Isso como exemplo E aplaudir o que o cara tá fazendo Abrindo a vida dele Pra poder dar um conselho pra vocês Que ele foi um cara Que sempre veio defender Anabolizante E agora tá Não criticando Mas tentando abrir o olho De vocês Que sempre tem um preço Dudu Halucci já dizia Não existe almoço grátis No mundo de esteroide anabolizante Tá? E não existe mesmo, cara Você pode não sentir nada agora Mas uma hora você vai sentir É uma escolha que você fez pra você Tudo bem Mas saiba que você vai ter que pagar Alguma coisa por isso Existem maneiras De fazer o jeito De ficar um pouco mais saudável Ou um pouco menos Lesivo pra saúde Tem Mas é uma coisa que é difícil Ter controle Quanto mais você tem Mais você quer ter É igual ganância no dinheiro Eu costumo dizer que A maioria dos homens Quanto mais Tem três coisas Quanto mais o homem tem Mais ele quer ter Mulher, dinheiro e massa muscular Porque um atrai o outro Tá? Então Antes de falar Merda da vida do cara Põe a mão na consciência E Usa como exemplo O que ele tá falando Tem dois Três tipos de pessoas No mundo, cara A que aprende sozinho Que são pessoas excepcionais As que aprendem com o erro dos outros Que observam pra não cometer os próprios erros E a que aprendem com os próprios erros E também tem um outro tipo de gente O burro, ignorante e babaca Que não aprende de jeito nenhum Então usa isso como aprendizado E para de criticar, cara Cuida da tua vida Tem muita gente falando merda aí De tanta gente De vlogger De um monte de coisa Isso é coisa de gente Que não consegue cuidar da própria vida É a infeliz geração Big Brother Que prefere ficar assistindo A vida das outras pessoas Em vez de cuidar da própria Se for um vídeo mais off topic É só um desabafo Que eu queria deixar aí, tá? Que Querendo ou não Eu não concordei nada Com o que estão Falando do cara E Sei que ele não vai ver isso Mas caso ele veja Abraço, velho Se tem um cara Que sempre foi pica pra caramba Nesse mundo da musculação De internet Foi você E você vai passar por essa E A maioria de quem Quem é fã Teu de verdade Torce para um dia E você ainda voltar E ficar numa boa Vocês dois nasceram pro outro Abração Até mais